E agora, pessoal, nós vamos dar uma passeadinha, fazer uma visitinha aqui na nossa sala de aula virtual. É isso mesmo, é onde está todo aquele material didático maravilhoso que eu vou disponibilizar para você que comprar o curso de gestão de obras e perícia. Então, aqui está todo o material disponível, além dos slides das aulas, vocês terão disponíveis modelos de contrato, modelo de RRT, assim como carimbo para legalização de projetos na prefeitura, esquemas de telhados de impermeabilização, memorial descritivo de fracionamento, que é um ótimo mercado de trabalho para vocês, modelo de alvará de contrato de abitse, modelo de planilha orçamentária, modelo de projetos de fracionamento, modelos de projetos de pilares, de sapatas, de locação de obra, projeto de laje, RRTs de fracionamento, de projeto de obra. E depois de tudo isso, nós vamos ter aqui uma pastinha separada só para o nosso módulo avançado de perícia técnica judicial, onde nós vamos ter laudos para cada situação abordada aqui no curso. Olha aí, e só para vocês saberem, ainda não terminei, porque ainda tem mais laudos para eu colocar aqui dentro da plataforma do curso. Ok? Então, esse curso é, de fato, o melhor curso para arquitetos e engenheiros já visto aqui na internet, sendo que eu vou mostrar mais de um caminho para vocês, para vocês conseguirem alavancar a carreira, conseguirem se situar, conseguirem escolher um segmento para atuar na profissão e ter muito, muito sucesso. É isso aí.